Ai, minha voz tá péssima Olá gente, sejam bem-vindos Desculpa aí essa voz Acho que esse vai ser o assunto principal aí do vídeo de hoje Porque O que rolou nos últimos dias incluiu essa voz aqui Que é uma coisa que eu tô desenvolvendo Que eu nem sabia que eu tinha, que é a tal da Rol Cortes, Rol Cortes, sei lá como é que fala Que é uma alergia que a gente tem nessa época do ano Quando as flores Começam a soltar pólen Porque agora eu tô num bairro que é muito mais verde Do que era antes, como vocês tão vendo aqui atrás O meu quintal, quintal da vizinhança E no fundo tem um campo enorme, verde Então eu tô sempre de volta com a Sofia Ou até pra ir nas lojas, pra ir nos lugares de bicicleta Eu tô sempre em contato com essas plantas Tô desenvolvendo isso aqui Que se chama aí, que eu nem sei falar, que tá aqui na tela Que um monte de holandês tem, um monte de gente tem Quando vem morar aqui E eu nunca tive, sete anos de Holanda Praticamente E agora que eu não tenho isso Que é a mamãe esse com o nariz todo entupido A voz assim melequenta E o vlog de hoje tá bem diferente dos outros Porque eu não vou mostrar essa coisa que aconteceu no dia inteiro Mas durante esses últimos dias eu fui vlogando um pouquinho E o resto do dia não aconteceu nada de muito interessante Mas o que eu consegui vlogar Acho que é legal vocês verem Acho que é interessante a coisa que vocês gostam de ver Quando a gente sai pra comer Quando a gente sai pra passear Quando a gente sai pra fazer atividade com criança Churrasquinho na casa dos amigos Esse tipo de coisa Então eu filmei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Desses dias Não tá assim o dia inteiro de vlog Mas tá um picotinho do que rolou Do que rolou nos últimos dias E eu espero que vocês gostem E sejam bem-vindos Esse primeiro pedaço que vocês vão ver Foi do começo do mês Quando rola aquele alarme De aviso, de emergência Que acontece aqui na primeira segunda-feira de todos os meses Eu tava lá fora Dando meus altos espirros Por causa desse negócio aí que eu tô, né Tomei um susto com alarme Vocês vão ver Olá, gente Bem-vindos a mais um dia de vlog Olha, que delícia Que temperatura maravilhosa Tô com a minha sossô Passeando no fundo da minha casa A gente vai num parquinho ali agora, ó Mas vamos de bicicleta, né? Isso Vamos lá Pipi Vixe, esse não tem buzina Pipi Vamos, rápido Gente, tá acontecendo uma coisa Que eu sempre achei Que era Tá assustando o caralho Primeira segunda-feira do mês Como assim? Tava esquecida A tesão aqui achou a graça, não foi? Mamãe, tomou um susto Ai, que susto O coração sai de pela boca Primeira segunda-feira do mês, gente Quem acompanha aqui o vlog sabe o que é isso É o teste do toque de emergência Que tem aqui na Holanda E toda primeira segunda-feira do mês eles testam esse toque, ó Normalmente é o meio-dia Gente, eu acho que o lugar da sirene aí deve ser bem perto da minha casa Porque na hora que deu pra pouco foi um susto tão grande Mas tá tudo bem, tá tudo certo Gente, eu estou passando por uma coisa que eu sempre achei que era frescura Me chamando ignorante porque eu sou dessas Mas eu sempre achei que esse negócio de alergia ao pó E era frescura Então quem tem esse tipo de alergia Deve tá me xingando agora Bruna, você é foda Mas sério Eu Achava que era frescura Que era tipo um espirrinho e tal E como eu tô morando num lugar assim super verde agora Eu acho que eu tô criando esse tipo de alergia Porque eu acordo com o meu nariz todo Todo entupido Assim, a garganta fechada Parecendo que eu tô gripada Sabe? Eu não tô gripada Eu tô bem, eu tô ótima Mas é uma sensação assim, sabe? Ney, deixa a bicicleta aí Vamos escorregar Vamos! Então eu acredito que eu tô com essa alergia Quem sofre disso me conta o que é mais que sente Porque eu não tô gripada Tá? Mas a minha voz fica assim Tudo tapado Sei lá, esquisito Sim, derrubamos a parede Que eu falei pra vocês no vlog Que tava montando o piso Tinha uma parede que eu queria derrubar lá embaixo Que eu queria tirar A Dani não queria tirar Depois a Dani queria tirar Eu já não queria mais Queria fazer um armário Ficou nessa confusão toda Acabou que derrubamos sim a parede Foi super fácil, material super simples de derrubar Vocês vão ver na imagem aí agora E um pouquinho mais do que rolou nesse dia Vindos a mais um dia de vlog Dessa vez no andar de baixo Onde vocês viram que tava cheio de lixo Da última vez Tudo já foi embora Todos os papelões Todos os destroços de construção E aquela paredinha que eu fiquei na dúvida Se ela ia cair ou não ia cair Ela vai cair Cuidado! Meu Deus! Uou! Adrenalina total! Ah, que poeira! Você não tinha visto essas portas aí, meu filho? Se quebrar, você ia te matar Não vai ter derrubar a noite Paredinha derrubada Adoro! Gente, imediatamente A gente já viu que o espaço cresceu Tipo, era um pouco A parede tava aqui, ó Era um pedacinho Mas na hora a gente já vê Que cresceu bastante, ó O espaço Primeiro a gente ficou em dúvida Se ia fazer um banheiro Depois se ia fazer um armário Mas essa dúvida nunca foi minha Na verdade Eu sempre quis derrubar a parede Porque eu quero que o negócio cresça Vai crescer Né, baby? Mais espaço, né? Mais espaço Com certeza E como hoje é dia de quebra-quebra Aqui em casa Eu vesti meu casaquinho Já deixei Sofia na escola E tô indo com minha mãe Tomar um café da manhã Lá no shopping Vambora! Manhã aqui, gente Vamos pedalar Vamos ao shopping As compras Biscleta Tchau! Tchau! No shopping, gente Estamos tomando café da manhã Amanhã não caiu da bicicleta, né, mãe? Não Mas deu tudo certo A gente chegou aqui Vamo tomar café da manhã Tamo no La Blase E depois eu dou mais dicas Pra vocês do lugares assim Pra tomar café da manhã Aguardem os próximos vídeos Esse vídeo eu saí Pra tomar café da manhã Com minha mãe A gente tá doido de bicicleta Eu mais uma vez No meio das plantas No meio do... Passando pelas árvores Então assim O fim de semana continuou A gente foi pro churrasquinho Na casa dos nossos amigos Bom, gente O comecinho desse vlog Praticamente acabou Aquele dia Porque não rolou mais Nada de interessante Pra eu vlogar pra vocês Hoje é domingo Tá fazendo mó sol Mó sol mesmo Delícia Então a gente vai sair de bicicleta Música Música Estamos no festival Gente, tá lotado Lotado Deixa eu ver se vocês conseguem ver A fofô Olha a fofô aqui brincando Olha a fofô aqui brincando Olha a fofô Olha 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 Springa, springa Jump, jump, jump O que você quer ver Música O que você vê Música NÃO BITO! A casa dos amigos meus, dos amigos nossos, né? Que eu falei que a gente vinha jantar hoje. Ainda não escureceu, são seis e meia. O dia tá muito gostoso, muito gostoso mesmo. Tipo, a gente teve uma semana bem friazinha, chuvosa, bem chatinha. E agora foi esse calorão. Então a gente sempre fica sem saber o que vestir quando vai sair de casa. Mas hoje tá uma delícia. A gente vai curtir um churrasquinho aqui na casa dos meus amigos. E foi isso por enquanto do que rolou nos últimos dias. Então se você gostou, deixa aquele like do amor, se inscreve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho